Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador, ele tem nos concedido mais esta oportunidade. Para estarmos aqui passando para você, querido aluno, professor, subintendentes, todos aqueles que amam estudar a Palavra de Deus, mais alguns comentários. Para você que não me conhece, sou obreiro, professor de Escola Bíblica, Márcio. E nós publicamos neste canal uma série de estudos bíblicos da classe de adultos e também da classe de juvenis. Nós somos aqui da Assembleia de Deus, Ministério e Missão, aqui em Parauapebas, no Pará, onde o nosso pastor-presidente é o pastor Fenelon Lima Sobrinho. Portanto, eu já convido a você que não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe. Eu tenho certeza que este canal será um canal de bênção para você. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 9 da classe de juvenis, que tem como tema, o que é o Reino de Deus? A leitura oficial está em Marcos, capítulo 1, versículo 15, que diz O tempo está cumprido e o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E aqui nós queremos já procurar fazer com que os alunos, professores, já reflitam na questão do Reino de Deus. Já com este tema, nós, para poder deixar a nossa aula mais didática e que nós possamos entender melhor com relação ao Reino de Deus, podemos então elaborar duas perguntas. O Reino de Deus já está aqui na Terra? E se o Reino já está aqui na Terra? Se o Reino de Deus já está aqui na Terra, ele é possível de nós vermos este Reino de Deus? É possível nós enxergarmos o Reino do Nosso Senhor? Duas perguntas que eu quero deixar aqui para reflexão. E nós, no decorrer desta aula, nós iremos explicar e deixar mais claro estas questões. Agora, o que é o Reino de Deus no sentido espiritual? O Reino de Deus é a demonstração do poder divino em todas as suas dimensões e possibilidades. Então, o Reino de Deus espiritual, ele é esta manifestação do poder divino, do poder que vem direto dos céus, do Nosso Senhor, para com o povo e para com a sua igreja. Ou seja, todos aqueles que estão dentro do Reino de Deus, o Reino de Deus espiritual, é inevitável que a manifestação deste Reino não venha a ser visível. Como assim, irmão Márcio? Então, como é que o senhor pode explicar melhor essas demonstrações, essas manifestações? Um exemplo bem claro e bem prático desta manifestação é, por exemplo, um viciado no mundo das drogas, um viciado em crack, em cocaína, uma pessoa que não consegue se libertar do vício pelas suas próprias forças. Quando esta pessoa aceita a Jesus como seu único e suficiente Salvador e que a Palavra de Deus, o Evangelho de poder, começa a moldar a sua vida, a transformar a sua vida, ela, naturalmente, começa a vencer este vício e, então, começa a ser liberta da prática do pecado. Ela começa a ser liberta, ela começa a entrar no estado de libertação. Este é um exemplo da manifestação do poder de Deus, entre outras áreas. Tem várias outras áreas, no sentido de, podemos dizer assim, várias possibilidades, tem várias possibilidades desta manifestação de Deus, do reino de Deus ser vista pelos homens. Tá bom? Continuando aqui a nossa lição, a leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 12, versículos 22 e 28. É importante que os irmãos, os professores, leiam ou, então, mandem este texto. Nós estamos aqui em um período de quarentena. Mande estes textos bíblicos da leitura para os seus alunos, via WhatsApp, por meio do Facebook, as redes sociais, para que eles possam, então, entender e se familiarizar com aquilo que está sendo estudado durante a semana. Mande também este vídeo. Este vídeo, eu tenho certeza que irá esclarecer bastante com relação ao reino de Deus para com os nossos alunos. O primeiro ponto desta lição vai tratar o seguinte. O que é o reino de Deus? Citado mais de cem vezes no Novo Testamento, o reino de Deus foi intensamente anunciado por Jesus. Ao longo do seu ministério terreno. Mateus 4, 23. Todo tempo, a todo momento, o Senhor Jesus, quando estava aqui na terra, ele dizia para o povo que eles deveriam, então, se arrepender. Assim como nós lemos aqui na leitura oficial, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O Senhor Jesus também declara que o reino de Deus também já havia chegado por meio dele, por meio da sua palavra. Então, para entrar neste reino, precisa apenas um requisito. Precisa apenas que nós reconheçamos que nós somos pecadores e nos arrependamos da prática do pecado. e, então, o reino de Deus, através da nossa aceitação por Cristo, ele começa, então, a ser forte e o seu poder começa a se manifestar em nossas vidas. Continuando aqui, quando falamos em reino de Deus, estamos nos referindo ao domínio pleno do Senhor, soberano sobre todas as coisas existentes. Ou seja, quando Cristo está reinando no nosso ser, quando Cristo está reinando no nosso coração, ele tem todo o domínio da nossa vida. Nós começamos, então, a andar de acordo com o que o Espírito Santo nos diz, de acordo com o que o Espírito Santo nos conduz, de acordo com o que o Espírito Santo vai nos ensinando através da sua palavra. Romanos 8, versículo 1 diz, Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Importante agora, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Exatamente, é o Espírito Santo de Deus que vai, então, nos conduzir a andar a cada dia a aprender a fazer a vontade de Deus. Aí sim, neste momento, nós estamos manifestando o poder de Deus e demonstrando para as pessoas e para Deus que Cristo reina em nossas vidas. Continuando aqui, muito diferente de como muitos imaginam, o reino não envolve construções materiais, disputas territoriais ou ainda disputas humanas por poder terreno. Esse reino é definido pela justiça, paz, alegria no Espírito, conforme Romanos, capítulo 14, versículo 17. Este texto é muito importante, onde ele diz, o apóstolo Paulo fala aos romanos, que o reino de Deus não consiste em comida e nem bebida, mas de justiça, paz e alegria no Espírito. A justiça, o bom senso cristão de praticar a justiça que vem dos céus, ela também é uma evidência clara que o reino de Deus está habitando sobre os homens, habitando sobre a vida daquela pessoa. A justiça que vem de Deus. E como nós podemos, então, praticar a justiça que vem de Deus? Tando ouvido ao Espírito Santo. O apóstolo João, escrevendo a carta, a revelação do livro de Apocalipse, ele cita no final das sete cartas enviadas às igrejas da Asa Menor. Se tens ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. É importante nós darmos ouvidos ao que o Espírito Santo nos diz para que nós possamos, então, praticar a justiça que vem dos céus. A paz é esta paz interior. A paz não é ausência de conflito, mas a paz é mesmo diante do conflito, mesmo diante das lutas, das provas, nós temos a paz que vem de Deus, nós temos a paz que vem dos céus, esta paz interior. E justamente com isso, consequentemente, vem também a alegria de ter o Espírito Santo. O próprio Deus mora agora dentro do nosso ser e nos conduz a fazer a sua vontade. O segundo ponto dessa lição vai dizer o seguinte, Jesus Cristo é o reino de Deus. Este é o segundo ponto da nossa lição que diz, Jesus viveu em todo o seu ministério anunciando o reino como algo já real, acessível a todas as pessoas que aceitassem a mensagem de salvação que agora era pregada. A própria vinda de Cristo demonstra que o reino de Deus estava com ele e que ele anunciava o reino de Deus. O próprio Senhor Jesus ele é a prova viva desta manifestação do reino de Deus. Nós vemos aí muitas curas nos quatro evangelhos da Bíblia Sagrada Jesus fazendo muitas curas curando o cego aleijado fazendo ressuscitando mortos o poder de Deus o reino de Deus através de Jesus Cristo estava sendo manifestado por meio de Jesus. O segundo parágrafo deste segundo ponto diz Jesus é a manifestação do reino isso aqui é uma das características três características que nós iremos ver neste parágrafo que prova que Jesus está à frente e ele é a própria manifestação do reino de Deus algumas considerações com relação ao reino de Deus. Jesus ele é a manifestação deste reino nas palavras de Cristo ficou clara a sua própria centralidade neste reino conforme João capítulo 18 versículo 36 quando Jesus conversou com Pilatos Pilatos pergunta para ele se ele é o rei dos judeus e aí Jesus fala para ele assim tu dizes isto de tu mesmo ou alguém falou para você de mim da minha pessoa eu estou aqui parafraseando mais ou menos como Jesus falou ou seja Jesus ele já sabia que ele é a centralidade deste reino e assim como outras pessoas falavam dele do próprio Cristo ele também sabia desta verdade Jesus é a centralidade a segunda consideração que nós devemos ter aqui neste parágrafo é Jesus proclamou Jesus proclamou o reino o próprio mestre declarou que sua missão era proclamar as boas novas do reino de Deus conforme Lucas capítulo 4 versículo 43 ele estava anunciando ele estava proclamando ele estava falando para todas aquelas pessoas que era chegada ao reino de Deus e é chegada o reino de Deus agora para responder aqui a primeira pergunta abrindo aqui um parênteses sobre o que é o reino de Deus o reino de Deus em primeiro lugar ele é espiritual ele é invisível mas se manifesta através das obras humanas aqui na terra ou seja as pessoas que não é convertida em Jesus as pessoas que não crê em Deus elas são atraídas por este poder sobrenatural de fazer com que as pessoas sejam libertas e livres para servir a Jesus livres da escravidão do pecado aquela pessoa que roubava não rouba mais aquela pessoa que praticava o adultério não pratica mais aquela pessoa que era afundada e viciada no mundo dos vícios se libertou e não pratica mais aquela pessoa que mentia que mentia muito que enganava muito que era traiçoeira não faz mais isto isto é a manifestação aos homens que não crê em Deus do reino de Deus do reino do nosso senhor Jesus e o próprio Jesus proclamou este reino fazendo estas manifestações a terceira consideração é Jesus fez chegar o reino Jesus é o reino Jesus proclamou este reino e o reino de Deus chegou com o próprio Jesus Cristo veja o que diz aqui continuando aqui a nossa lição afirmou ele afirmou Jesus Cristo afirmou que era chegado o reino de Deus e demonstrou tal fato em obras conforme Lucas capítulo 11 versículo 20 então Jesus anunciou como eu já falei aqui é incontestável a vida de Jesus os historiadores mais conservador ainda hoje estuda a vida de Jesus como Jesus pode ter feito tantas coisas em tão pouco tempo do seu ministério Jesus Cristo começou o seu ministério falando historiadores estudiosos dizem que começou assim quando ele recebe o batismo no Rio Jordão e vai para o deserto ser tentado no deserto a partir deste momento inicia então o ministério de Jesus Cristo o primeiro milagre que Jesus fez foi transformar água em vinho na festa de casamento nas bodas de Caná da Galileia e esta manifestação esta transformação de poder em que Jesus transformou água em vinho chamou a atenção de todos aqueles que estavam à sua volta e as regiões que estavam também à sua volta então Jesus Cristo fez isso e os historiadores até mesmo aqueles que não creem que Jesus Cristo é o filho de Deus ficam encabulados por tantos milagres mas aqui nós que somos cristãos sabemos isto tudo é manifestação do reino de Deus porque Cristo ele é o próprio Deus encarnado e ele trouxe esse reino fez esse reino chegar juntamente com ele o terceiro ponto dessa lição vai dizer o seguinte a mensagem do reino de Deus este é o terceiro ponto da nossa lição a mensagem do reino de Deus ocupou um espaço de grande destaque no ministério de Jesus em todos os momentos ele sempre fazia referência as verdades implícitas nessa mensagem buscando a transformação do ser humano através da aceitação do plano divino de redenção da humanidade nós fomos eleitos desde a fundação do mundo Cristo planejou e na cruz do calvário ele executou este plano de redenção e esta mensagem deste plano de redenção da cruz que Jesus Cristo sofreu que Jesus Cristo teve que ser entregue e Jesus Cristo teve que morrer por nós na cruz esta mensagem da salvação da redenção deve chegar a todas as pessoas esta mensagem é uma mensagem que nos traz a esperança e é testificada em nossas vidas através do poder de Deus do poder do reino de Deus e isto nos confirma que Cristo está no nosso lado que Cristo está operando ainda hoje maravilhas milagres prodígios muitas pessoas têm sido libertas muitas pessoas têm transformado a sua vida as suas vidas através do poder deste reino que veio através da igreja que está aqui através da igreja muitas pessoas têm se transformado têm mudado de direção mudado de rumo através desta oferta e desta mensagem que Cristo fez por nós através da redenção de toda a humanidade na cruz do calvário esta sim é uma mensagem que é impactante talvez não sei aqui mas talvez uma das maiores manifestações do reino de Deus é a pregação propagação libertação dos cativos através do poder do evangelho de Jesus Cristo o quarto ponto desta lição vai dizer o seguinte o reino de Deus é para você o quarto ponto diz que o reino de Deus é para mim é para você que está me vendo e é para todos aqueles que ouvirem a palavra o evangelho e a palavra do nosso Deus o reino de Deus é para todos Jesus morreu na cruz do calvário por todos Jesus ele entregou a sua vida na cruz do calvário por todos o santo dos santos o justo morreu por todos nós pecadores e necessitamos apenas de aceitar este reino necessitamos apenas de dizer um sim para Jesus Cristo para que o reino de Deus possa começar a atuar em nossas vidas a atuar no nosso coração a nos transformar e quando nós somos transformados nós sentimos necessidade também de anunciar e fazer com que outras pessoas possam alcançar também este reino o reino de Jesus Cristo ele é espiritual ele é invisível ele já está aqui no meio de nós no futuro ele se concretizará através do milênio então ele será estabelecido de maneira completa tá bom nós possamos ficar com esta palavra e possamos então valorizar e buscar mais as manifestações do reino de Deus para que também outras pessoas possam ser alcançadas tá bom fiquem todos com esta palavra até a próxima aula se Cristo nosso Senhor Jesus nos permitir tchau